Make só com produtos, Danina Secrets. Base Daily Tint. Corretivo Perfect Match. Paleta Top Secrets. Paleta Top Secrets. Esfuma de leve penão. Ficar muito marcado. Paleta Purple. Delinear Hint auxílios. Esfuma bem e puxa, só para o canto. Depois puxa-o. Delineado novamente. Agora um delineado. Gráfico fino na parte de cima. Puxa um detalhe nu. Inicio dos olhos. E esfuma bem. Limpa com cotonete. Segue a linha rente ao canto que você limpou. Sombra cinza ilumina bem. Menos na parte que passou o preto. Embaixo passei com cotonete. Colando pedrinhas P. Dime up na make. Na sobrancelha passei o excesso. Da sombra preta do delineado. Blastigal Coramora. Paleta Top Secrets. Usando de iluminador. Porque não tenho o da Niina. Batum Skinny Matte. Cor vermelho e bispo. Cortonei o lábio e depois esfumei. Com cotonete. Gloss Questol. Cor Ruby. Rimeu Niina Secret Super. E pronto. O que acharam da make? Me conta nos comentários. Inscbalhammer. Bag Maria. Inscmente.